Essa música não tem nenhuma grande sacada Nem frase de efeito, nenhuma mirabolância Eu só quero lembrar que tinha Quando eu me coloquei de máscara A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada De amor, de olhar De amor, de olhar A gente não sabe de nada 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 E essa música não tem Nenhuma grande sacada Nem frase de efeito Nenhuma mirabolância Eu só quero lembrar que tinha Em que eu me coloquei de máscara A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada Em que eu me coloquei de máscara A gente não sabe de nada Eu me coloquei de máscara 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 Só me mergulhar Só me mergulhar Só me mergulhar Eu mergulhei Eu me coloquei de maiscara O que é isso? 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 O que é isso?